Run, boy, run, this world has no more for you, run, boy, run, we're trying to catch you, run, boy, run, running is a victory Salve, salve meus amigos, tudo beleza com vocês aí, quem fala é o Bisotto, vamos aí para mais uma gameplay, uma livezinha hoje E o jogo novo aí no canal, jogo Atlas, eu recebi uma cópia desse jogo para trazer aí para vocês Eu joguei aqui uma meia hora dele para ver, para acertar as configurações e tal, não joguei muito Mas um pouquinho que eu joguei ali só para ver as configurações, acertar as configurações, ver se estava rodando tudo certinho Como é que estava o FPS e tal, está rodando liso o game, tá? E eu gostei muito do que eu vi Quero trazer aí na live o início da gameplay com vocês A gente vai desenvolver aí o jogo, ele é um jogo de ação e aventura, um RPG, então a gente pode ir melhorando o nosso personagem Criando equipamentos, ele é um jogo de sobrevivência, ele é um survivor Parecido com o Ark, ele é inclusive dos mesmos produtores de Ark Mas com uma proposta um pouco diferente, ele é desenvolvido com a proposta de trazer um mundo em um mundo de piratas O Ark é mais assim um mundo de dinossauros, dragões E eles quiseram trazer um jogo mais voltado para essa parte de pirata Navio, criar navio, explorar o mundo através de um navio Navegar ali e tal, descobrir ilhas Enfim, pessoal, é um jogo de exploração muito grande É um dos mapas maiores feitos até hoje Com 45 mil quilômetros quadrados o mapa dele Então tem muita coisa para fazer Ele ainda é um jogo que está em desenvolvimento Então provavelmente a gente vai encontrar bugs E algumas coisas aí Que não estão 100% concluídas Caraca, que bicho feio Olha só Olha o tamanho do pé Que isso Eu tinha salvo uma pré-definição Carregaram uma pré-definição Eu tinha salvo uma aqui Fiz um monstro aqui Fiz um monstrão lá Enfim, aqui a gente pode mexer em várias coisas A altura, pode fazer um anãozinho Pode fazer um gigante Pode fazer várias coisas Eu vou deixar na altura média aqui A gente pode deixar ele mais velho Mais novo e tal Vou deixar novão Deixar gordo Magro Trincadão Aí tem várias opções É igual parecido com o Ark Essa parte inicial Cor dos olhos Olhos, boca Um monte de coisa Tamanho de cabeça Enfim, isso aqui a gente não vai Não vai fazer isso aqui não Pessoal Se estiver assistindo aí E ainda não é inscrito no canal Se inscreve Deixa aí o like Já para dar aquela fortalecida E ativa aí o sininho das notificações Para não perder a notificação Dos novos vídeos Das novas lives Do canal Eu estou recrutando Por que você quer me joinha? Ó, vamos falar Que o cara está recrutando Oi, você está vivo O que é mais do que eu posso dizer O que você vê a família Resemblança? É eu O seu grande-grandfather Edwin Eu vou ajudar você a se tornar um pirata Como eu era Mas nós conseguimos sair desta isla Primeiro Você está vivo Primeiro Colete recursos Como fibras É Madeira Das árvores Pedras É Just pick up And run the ground Tá Olhando no chão aí Você vai achar as coisas E aperta aí Left mouse Beleza Aqui ele está ensinando Como que joga Galera Get the skill called The basics Then Craft Welcome to Atlas Once you reach level 2 Depois que você ficar No level 2 E tal Depois de alguns minutos Você vai melhorar Suas skills básicas Craftar Uma picareta E um machado Que é o básico Inicial Que a gente tem que fazer And make yourself Some clothes Depois eu posso comprar roupas Ou fazer roupas Fazer roupas Para se proteger do calor Ou do frio Aí caramba Não deu pra ver tudo Depois que tiver com a roupa Eu tenho que vir aqui E falar com o chips Com o cara aqui do lado Aqui Que é o Capitão do barco O capitão 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 Depois a gente tem que falar Com o capitão O capitão O mapa mostra onde você vai Onde você vai Tá Beleza O mapa é o M Estamos jogando no PC Mas esse jogo Também está disponível Para Xbox One E inclusive Tem a avaliação gratuita Não sei quanto tempo Que é a avaliação gratuita Mas ele tem a avaliação gratuita Quem quiser Baixar Dá pra jogar PC com Xbox One PS4 não tem Olha os caras Estão devastando O negócio Aqui já Tem fogueira Aqui já Inventário Inventário É o I Ah não O I não é legal Cara O I não é legal Sendo inventário Sério mesmo Novo nível Disponível Lá Subir de nível Vamos colocar um nível Aqui Vamos colocar no peso Tá Bem semelhante ao Ark Como a gente está vendo aqui Beleza Vamos pegar Primeira coisa Que ele falou Para fazer machadinho E a picareta Que a gente vai coletar as coisas Vamos fazer primeiro a machada Então Vamos achar alguma Árvore aqui Para a gente bater Lá Uma palha Duas palhas O soco Tá bem 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 feio Esse soco Caraca Olha o bicho Ligia na água Que isso Será que ele matou Bicho Morreu Ah droga Bati no cara Bati no cara Sem querer Não quero bater em você Lá Pele Skin Tô pegando skin Tô pegando skin Opa O que que tá acontecendo comigo Ah Estamina Caraca Peguei carne Já um monte Aqui Ó pedra Vou pegar Peguei Peguei pedra Doze pedras Tocar Estamina Você tá cansado Pare de mover Um instante Madeira Vamos ver se a gente já consegue construir Beleza Madeira já deu pra construir Agora Fibra 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 se não é do mato Que pega né É Vou olhar pro mato E pegar fibra Cara Eu quero explorar muito Esse mapa aí Não Aqui não quebra Os caras Tem alguém perto aqui Falando aí Estão conversando ali Vamos ver Por que estão conversando Cadê Já consigo Graffitar Dois cliques Ele graffita Estão conversando Boa noite Eu acho que eu vejo alguém Estão conversando Estão conversando Logo logo tu vira pro pai O bicho tá grande O bicho é grande Olha a definição da pontuíra do bicho Caraca hein Coraçãozão Trincado Vamos lá Nessa ilha não tem pvp Ele falou Oh boy E eu morri em algum lugar Parece que tá perto Você morreu? Sim Meu tricco Eu não sei como morreu Eu morri em algum lugar Eu harvestei seu corpo Obrigado Não tem problema Mas O bicho morre Você vai lá e pega A carne deles Vou pegar tudo que der Aqui já Caraca Olha lá atrás Olha o elefante lá Caraca Caraca velho A gente já vai lá galera A gente já vai lá ver Esse elefante aí Tocha Vou craftar uma tocha já Porque pode ser que eu precise Uma hora Ah como é um jogo de sobrevivência Tem noite Tá pessoal Então É bem legal É fogueirinha Ah que bacana Cara Será que eu consigo craftar Fogueirinha e já deixar aqui já Ah que jóia Cara Craftei fogueira Vou craftar isso aqui Vou craftar uma bandana A bandana de pano Bandana pra colocar onde? Na cabeça Olha só Olha o piratão Um sapatinho Vou jogar o sapatinho nos pés dele Pra ele não ficar andando descalço Olha o sapatinho craftado Beleza Tá então basicamente A gente tem que ficar aqui nessa ilha Pessoal Pelo que eu percebi ali A parte introdutória Olha o bicho Um bicho ali Como que eu faço uma arma Não consigo fazer arma ainda Armas aqui ó Armas Cria Ataque Ah cara Não posso Fazer nenhuma outra arma Vamos ver Skills Eu tenho dois pontos disponíveis De skills O que que eu faço Cara Dois pontos disponíveis O que que eu faço O que que eu faço Tools Ferramentas Lança aqui ó Lança Acho que é esse aqui Ah arco Aqui arco É então aqui É o básico de sobrevivência É acho que é pra Ó medicina Tem várias coisas Que a gente pode ir liberando Aqui com o tempo Bom aqui eu preciso de 3 skills Pra liberar o arco Então eu preciso aumentar Minhas skills aqui É aumentar meu nível né Eu tô no nível 2 hein Provavelmente pra aumentar Skills Skills eu tenho que fazer Alguma coisa né Craftar Bater nas paradas ali Quebrar árvore Trabalhar né Matar bicho Mas vamos lá Vamos ver se a gente Consegue fazer uma Lança Lança Aqui ó Basicão né Lança Fibras A fibra é tranquilo Já aprendi como é que pega É só vir aqui Não Deixe suas mãos livres Beleza Preciso deixar a mão livre Senão não consigo pegar Ó o cara O cara brigando Com o bicho ali ó Tá batendo Catoche nele Matou Ninguém me atacou Eu vou matar aquele bicho Ali que tá bugado Vai ser agora Agora eu já consegui Ponto pra fazer aqui Aí Três lancinhas Ah cara Não consigo trazer Pra cá não Aqui Beleza A lança vai ficar no três Mais fácil de eu Apertar aqui Caso eu precise Rápido Ó Vou tentar Tocar lança na mão Uma só É uma só Necessário inventário Como assim Necessário inventário Ah Eu tô sendo inventário Daquilo ali Não Bicho morto Como que eu faço Acho que eu Eu tenho que bater nele Aqui Skin Beleza Tá Voltou aqui Voltou Voltou A lança Peguei a lança De volta Matei um bichinho Já Hey man You're listening to me Hey man You're listening to me Só que fala aqui Será no jogo Tem um cara Correndo ali Tem um cara Correndo ali E tá lagado E aí Eu O cara Ajeta Corco E flecha O cara Já fez Toda a roupa Dele Ah Vamos fazer roupa Então Vamos fazer roupa Pega esse aqui Ô bichão Ô bicho Vindo moleque Eita Não vou Não vou pegar Treta Que você Bicho Não Ah Eu fiquei Sabendo Que Para pegar Água Você Tem que Deitar Aqui Só que Eu vi Aí E aperto Alguma coisa Can't dig water Here Tá Não posso Não posso Pegar água Aqui Tem que ser Mais pra dentro Aqui eu acho Opa O que temos Aqui O que temos Aqui Acerola Vamos Acerola Aqui Ver se a cerola Mata um pouco A sede Não Novo Nível 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 Beleza Subido em nível Galera Agora Vamos tentar Aqui Vamos tentar Deitar Aqui Vamos ver Ah Aqui ó Beleza Tá Eu vou cavando Aqui E acho Água Ó Tem que acertar Ali Naquela Ih Passou Quase Mais um Acertei 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 De novo Lá Consegui Beber água Beber água Bebi água Ah Metade Só Vamos lá Mais uma vez Não tem mais água Aqui Ah É só uma vez Que dá Tentar mais Vamos tentar No outro local Que temos aqui O bichinho aqui ó Vamos ver o nível Primeiro né Vai que é um nível alto Nível 4 Caraca Eu tô no nível 3 Será Sei não hein Tô com medo Ufa Peguei Tirar esse corpo Daqui Pegar aqui Vou pegar Com a Machadinha Um skin E um meat Vamos ver Picareta Ah Vamos com a picareta Vou pegar mais Vamos lá Vamos velejar Agora que vem a parte Complicada do negócio Algo novo Não fiz ainda Não sei como que funciona Se eu Deslogar O que acontece com o meu barco Meu barco some Entendeu Meu barco vai ficar aí Pra Qualquer um vir aqui E detonar com ele O que que vai acontecer Não sei A gente vai ter que testar Isso aí na prática Descobri na prática Ó Fiera 225 fibra Tá bom Tem bastante Bora para nosso Primeiro barco Vamos comprar nosso Primeiro barco Fica no servidor Ah Beleza Mas eu sumo né Ou eu fico ali Dormindinho O que acontece comigo Fico igual Lá no ar Que dormindinho O barco Fica Fabricar Fabricar Um Nome do barco Hulk Boa Curtiu o nome Verde bola Seja bem vindo Obrigado pela Pela visualização Aí Game Gamer PT Obrigadão Meu barco Tá onde Tá aqui Ah caraca O meu Hulk O Hulk Que cara Uau Como que eu faço Para subir nele Ai meu Deus Eu já morri assim Caramba Como que eu faço Para subir Eita Porra O que que eu faço Para subir aqui Nossa Que horrível Essa parte De subir Assim O barulho É esse Cara É a barriga Desse cara Aqui Ah Já comei Velho O que eu faço Para subir Será que é só Vim aqui E apertar Para cima Posso reparar Aqui E tal Que legal Velho Ah caramba Ah caramba Volta 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 Calma Fica quietinho Subir Ah consegui Uhul Consegui subir Eita Eita Tem água Entrando No bicho Aqui Ah Esse aqui É o primeiro bar Eu achei Que dava Para a gente Construir Tipo As laterais Tal Parece que Esse primeiro Barco É assim Mesmo Boa Porra Velho Obrigado Pela ajuda Ó Consigo Em primeira Pessoa Ou Em terceira Ó que Massa Cara Curti Vamos virar Sai daqui O que faz Para sair Ah Eu tenho Que levantar A âncora Beleza É Um negócio Para sair Daqui Agora Pressione C Pressione V Pressione Hold Pressione 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 Pressione